Hello everybody, it's me again. Olha eu aqui de novo. So let's finish the activities, vamos terminar as atividades, page number 30, ok? A partir do number 3, ok? Good. Ok? Good. Number 3, use the new words from the previous activity to complete the following sentences. Então, vocês vão usar as palavrinhas da atividade anterior para completar as frases aqui. Letter A, have you heard the new version of this song? It's faster because it's a remix. Letter B, every audience dislikes delays in concerts, ok? Deleys são atrasos, né? E realmente o público, a plateia não gosta de atraso, né? Nobody does, ninguém gosta, né? Letter C, Thomas gave up being a musician to be a painter and work with art. Letter D, folk music from foreign countries is unusual for me, ok? É muito comum. Letter E, my sister misbehaved last night, so she can't go to the concert today. Letter F, this new song is so beautiful that I cried when I first listened to it. Letter G, homeless people have the chance to learn music for free at the City Hall program. Legal, hein? Letter E, for Valéria, it's impossible to listen to music and do homework at the same time. Not for me. Pra mim, não. It's not impossible. And I like it. Eu até gosto. Everything I do, everything, no. Almost everything I do, I do listening to music. Eu faço escutando música. Limpar a casa, lavar louças, às vezes passar notas. I love listening to music. Letter I, my true happiness is to go on a trip listening to my favorite songs. É, no momento, true happiness é poder viajar, né? Ok. Number 4. Choose the correct relative pronoun to complete the sentences. Então, vamos escolher aí o pronome relativo correto para completar as frases. Letter A. Estamos nos referindo a uma pessoa, a alguém. Então, é who. Letter B. The guitar which I like the most belonged to my grandpa. Which. Tô me referindo a algo. Letter C. The city where I was born holds a music festival every year. Where. Estou me referindo a um lugar, no caso, a cidade. Letter D. Fans whose passion is huge know every single thing about their idols. That's true. É verdade mesmo, né? Principalmente vocês nessa idade que são fãs de alguns músicos, algumas bandas. Vocês realmente sabem tudo, né? A respeito deles. Number 5. Complete the glossary with relative pronouns. Então, vamos completar aí com os pronomes relativos. Letter A. Fan. A person who... Ou então pode ser that. Pode colocar os dois? Pode. Coloque who... Barrinha. That. Fan. A person who... Ou that... Likes and admires someone such as a famous person. Ai, eu sou fã de tudo, gente. Sempre fui fã. Gosto de... Sempre fui fã de bandas, de cantores, de artistas do cinema. I'm a big fan of a lot of celebrities. Eu sou grande fã de muitas das celebridades. Ok. Letter B. Ticket. A piece of paper that... Ou então... Which allows you to see a show, participate in an event. Ok? Allows you. Que permite com que você... Ok? Allow. É permitir. Letter C. Auditorium. A large room or building where people gather to watch a performance. Gather. Se juntam, né? Se unem ali. Então, estamos nos referindo a lugar. No entanto, coloque where. Letter D. Agent. A person who... Ou então... That... Does business for another person. Ok? Good. Estamos nos referindo a alguém, né? Portanto, use who... Ou então... That. Ok? Ok, guys? Então, terminamos aqui. Foi uma revisãozinha sobre o assunto que nós tratamos. Relative pronouns and prefixes and suffixes. Ok? Good. So, you will see me next week. Ok? Have a very nice weekend. Ok? Have fun. Be healthy. Take care. Ok? And I miss you. Let's think positive. Vamos pensar positivo. Everything is going to be alright. Vai dar tudo certo, né, gente? Ok. So, see you next video. See you next week. Bye-bye. Bye-bye.